Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um super tutorial do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como formatar o celular Moto G S5, né? Um celular aí muito bacana que vem com a memória de 32GB. E hoje eu vou te ensinar como formatar aí de uma forma rápida, tá bom? Deixando nas configurações de fábrica. Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e também para ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do canal, tá bom? Bom pessoal, já com o nosso aparelho aqui em mãos, a gente vai começar apertando a tecla de volume menos e na sequência o botão Power. Ok pessoal, aí você vai ser direcionado para esta tela e aí você vai procurar a opção Recovery Mode. Aí você vai apertar o volume para baixo e selecionar a opção Recovery Mode, né? E na sequência você vai confirmar com a tecla Power. Aí na sequência vai aparecer esse robôzinho do Android e você vai apertar a tecla Power e a tecla de volume mais. E aí você vai aparecer esse robôzinho do Android e aí você vai ser direcionado para essa página. Aí na sequência você vai procurar a opção Update, Factory Reset. Aí você vai confirmar com o botão Power. Em seguida você vai procurar a opção Yes com a tecla menos, né? Do volume para baixo. Aí você vai novamente confirmar com a tecla Power. Em seguida com o botão Volume menos, você vai clicar na opção User Date Only. Aí você vai confirmar com o Power. E aí em seguida você vai clicar nessa primeira opção, Reboot System No. E você vai confirmar com o Power. E aí você vai poder fazer a configuração aí, né? De fábrica, né gente? Como se tivesse comprado na loja, tá bom? Então um videozinho muito básico, muito rápido aí, mais para te ajudar. Se for útil para você esse vídeo, já aproveita aí para se inscrever no canal, para ativar as notificações e deixar aquele like aí para estar fortalecendo o canal, tá bom? E todas as terças-feiras a gente se vê aqui no canal com tutoriais e dicas. E nas quintas-feiras a gente tem aí um quadro muito bacana fazendo projetos aí com PVC, né? Com cano de PVC. Quem acompanha o canal já conhece e sabe aí que a gente tem vários projetos de cano PVC. E iremos aí continuar com essa sequência de projetos, tá bom? Então valeu, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!